Oi galera, mais um vídeo aqui no canal A Daniela tem mais só que minha mãe e minha mãe, vocês sabem que minha mãe ainda não tirou E esse é o vídeo de mostrando a minha casa Bom, esse aqui é o meu quarto, esse aqui é o meu calendário, meu papo E a minha cama, que tá meio bagunçada Aí são os repratas, esse aqui é o meu funcionário A minha mãe diz que ele tá meio quebrado Que ele tá enganado, sei lá, acho que tá uma gosteira Aqui meu guarda-roupa, meu banheiro, minha TV, minha placa Meus brinquedos, mas eu tenho outra brinquedos ali embaixo Aqui meu banheiro Aqui tá meu pai Pai, diz oi Doi Ele é bem legal Às vezes ele é bem engraçado Bom, eu vou descer pra mostrar as coisas lá embaixo Aqui a escada Uma vez Eu tava na rede Bem ali, ó Tá vendo aquele negócio branco e vermelho? Foi aquele negócio Eu até se pizzer na rede se balançando Aí eu caí Aí eu olhei Meio que pra cá Aqui onde eu tô Onde eu tô gravando E aí eu caí de costas Bem aqui Bem aqui Bom, esse aqui é a sala Tem a TV Os imóveis O sofá Você sabia que a gente já teve dois sofás? Esse é o terceiro Aqui tem os vasos Alguns remédios Algumas fotos Algumas garras Aqui tá cozinha Tá meio escuro Peraí Pronto Aqui é a cozinha Olha Galera Hoje O meu pai Ele vai Ele vai mostrar um filme pra mim lá no computador dele Sabe Se você souber de fazer isso Não tem o computador? Se aquele que é sem fio Que não tem aqueles teclados separados com multi-fio Você pega um Não sei se é aquele Ah Oi, mãe Oi, meu amor Diz oi pra galera Oi Oi, você não tá postando essas coisas não, né? É uma filha Bom, sabe aquele computador que é sem fio Que o teclado é separado? Você pega ele Pega uns cabos Que, bom Que tem um azul, que tem um vermelho, que tem um amarelo Conectam na TV E aí você Você coloca o filme que você quer assistir Sei lá no YouTube Aí a mesma imagem que tá no computador Vai aparecer na TV Não é legal? Meu pai já fez isso uns milhões de vezes Vocês sabiam? E aqui é meio que o terraço Tá meio escurinho A luz da tia é meio fraca Ou é a câmera do meu tablet Que é muito ruim Olha a minha bicicleta Bom, gente Eu não Vocês não vão sair daqui sem dar o like, né? Se inscreva no canal E deixe um comentário Primeiro Primeiro vamos ver a outra parte aqui Que é os meus brinquedos Como eu disse que tem outra parte Aqui é o meu mosquito da dengue Minha câmera Minhas bonecas Minha máquina de fazer rastadinha E meus brinquedos Minha petessa Que a tia branca me deu Aqui tem um negócio da dengue Mas porque eu fiz uma história com isso Eu fiquei falando com o Mário Mas é mesmo assim Mosquitos Ah, mosquitos Ela aqui Colocando os mosquitos na cara das pessoas Mas a comida é feia E falando lindo, galera Não deixe água parada Não jogue lixo na rua Nem em nenhum lugar Se você vir algum lixo Coloque no lixeiro, é claro Não jogue lixo Para o mosquito não se multiplicar E quando chover Que você vê um papel Um plástico Sei lá Por favor Tira ele, vai Tudo bem Galera Esse vídeo aqui Foi curto Mas foi com muito amor Não se esqueça de se inscrever no canal Dar like E deixar no comentário Bom Se inscreve lá no canal de Mário Deixa o comentário E também Bom Se inscreva e dê like Tudo bem Então Tchau Fui Beijos e abraço